Em 2015, o Doug e o Robson foram para Lisboa, em Portugal, participar de um festival e gravar este clipe. A viagem só foi possível por meio do edital Música Minas, um programa da Secretaria de Estado de Cultura que dá um incentivo fiscal aos artistas. Um intercâmbio cultural que contempla os cinco continentes e que totaliza um investimento de R$ 700 mil. O edital dá oportunidade aos artistas locais saírem de Poços de Caldas e conhecer o mundo, novas culturas e ainda divulgar o trabalho. Uma grande oportunidade para os nossos artistas, para os nossos músicos encaminharem as suas propostas para o governo estadual, visando apoio e incentivo a intercâmbio, a viagens. Nós aqui da Secretaria Municipal de Cultura recebemos constantemente diversas solicitações. Já tivemos no início do ano um edital de intercâmbio cultural e agora é a vez do governo de Minas, com mais recursos, colaborar também para essa cena cultural mineira e essa troca de ideias aí entre os músicos, não só de Poços de Caldas, mas como de todo o Estado. Em Portugal, o Grupo Leve pôde conhecer músicos de outras nacionalidades e trocar experiências. A gente ficou cinco dias, então deu para a gente poder trabalhar bem. A gente foi para fazer um show, então a gente trabalhou, gravou imagens para um vídeo, conversou com muita gente, aproveitou as paisagens, fez um turismo e, cara, foi uma experiência única, mas que a gente quer repetir ela mais vezes, né, podendo voltar mais vezes. Já o Robson cita que a viagem foi a realização de um sonho para a dupla. Desde quando eu comecei a cantar, eu sempre almejei isso, sempre planejei ter isso. Então, lógico que a gente viu que aconteceu de uma maneira até um pouco rápida, a gente encarou dessa forma. Só que a gente falou, cara, é uma oportunidade que a gente não pode perder. Sonhar e planejar, a gente sempre pensou nisso, então a gente já esperava por isso em algum momento, assim, da carreira. Então, vamos dizer assim, que a gente trabalhou para conseguir o que a gente conseguiu. E o melhor de tudo, eles puderam se apresentar no palco e ainda conseguiram conquistar o público. Quando terminou o show, eles vieram, conversaram, porque a gente, durante o show, foi explicando todo o processo, de onde a gente veio. Então, a gente já distribuiu esse CD, todos ali, ah, tira foto, foi muito massa, assim, eles respeitaram muito o nosso trabalho, gostaram também, foi uma experiência muito boa. Então, vamos lá.